O time de Yamaha disse que vamos tomar uma chance nesta. Bem-vindo, bem-vindo para a Kitchin. Aqui vem o Enzo Lopes, de dentro, faz o move no Bolan. Great move! Este foi o momento que valeu o 6º lugar no Main Event ao Enzo Lopes, mas não sem antes passar pelo seu hit, que também foi muito sólido. Ele saiu na frente, em 3º lugar. Atrás dele vinha o Jet Lawrence, que podem ver aqui. Ele ia muito bem, mas logo de seguida teve ali quase um problema nesta secção de saltos, em que o Jet Lawrence falha ali o salto. Eles quase batem e caem, como podem ver aqui. Ele conseguiu salvar a situação e manteve-se bem. E acabou por finalizar em 4º lugar, o que foi bom. Já no seu Main Event... Ele aparece aqui no arranque. Ele também saiu muito bem, mas um pouco mais à frente. Teve aqui um pequeno erro, que ele acabou por ser obrigado a entrar mais à frente aqui. E vários pilotos passaram por ele e teve mais trabalho a vir de trás. Acabou por apanhar boleia ou carona com o Levi Kitchin, que podem ver aqui de vermelho, ele vai logo ali atrás. Ele esforçou muito bem. Foi sempre aqui atrás do Levi Kitchin. Acabaram por apanhar o Voland. Mas como já viram depois, o Enzo estava bastante mais rápido do que o Voland. Ia logo atrás do Levi Kitchin, que é um pilot of sale da Stariuma. E acabou por passar o Voland facilmente no jupes. O Enzo está com uma técnica muito forte. E recebeu bastantes elogios do Ricky Carmichael, como podem ouvir aqui. E terminou o seu main event em sexto lugar, que parece pouco, mas com alguns dos melhores pilotos do mundo a competir ao seu lado. Foi bastante bom e bastante sólido. Se gostaram do vídeo e querem que continue a produzir mais conteúdo sobre o Enzo Lopes e trazer mais novidades, por favor deixe o vosso gosto. E vemos no próximo vídeo, pessoal.